E a Casa Corpará tem mais um espaço que é aberto ao público de forma democrática e esse aqui é o Ateliê da Designer. Tá vendo essa peça que eu tô aqui, ó, no cabelo? Isso aqui é um arranjo para cabelos de noivas. Quem fez foi a Vânia. Esse espaço aqui tem um pouco do trabalho dela. Olha o que acontece aqui. Algumas noivas vêm aqui pra escolher os arranjos e os penteados que elas terão no dia do casamento. Você é uma noiva? Vai casar? Vou casar. Quando vai ser o seu casamento? Dia 6 agora. Já? Já. É agora? Daqui uma semana ela vai casar. E você tá escolhendo alguns? Já fez vários penteados? Nisto. A gente tá aqui pra decidir. Tá pra decidir. Bom, tá vendo essa peça? Eu vou falar da sua peça, Vânia, ó. Eu vou explicar. Conheça a Vânia primeiro. Essa é a Vânia. A Vânia é quem faz essas peças maravilhosas. Tá vendo essa daqui? Isso daqui é uma renda com banho de prata, é isso mesmo? Isso, é uma renda que eu modelo, né? Manda pra uma empresa que fica em Recife, ela transforma em joia, volta pra cá pra fazer a cravação das pedras e das pérolas. Então, esse é um lançamento, né? Isso. Aí a gente vai lançar a coleção nova agora aqui dentro da Casa Cor. Agora em novembro. Muito bacana. Bom, ó, você já tá com uma peça que é brand new, super novo. Só você vai ter. Como que é teu nome? Fernanda. Fernanda, boa sorte no casamento. Bom, aí, aqui é o espaço que a Vânia chamou o Paulo. Ó, o Paulo tava lá olhando. Tá aqui o Paulo. Designer de interiores, design de produtos. E aí vocês fizeram essa parceria pra fazer esse espaço de Casa Cor aqui. Qual que era o principal desafio desse espaço? Uma coisa com desenho exclusivo pra isso. Não é um lugar que você cate uma coisa. É uma oficina principalmente de um artesã nessa categoria. Tinha que ter uma coisa muito única, muito feita pra ela. Ele tinha que ter produtos específicos pra isso. Mas tem várias brincadeiras aqui com esse universo do casamento, né? O que que você colocou aqui? Então, o homem e a mulher ali nas poltronas, né? Justamente a feminina, a masculina. O cara tá ali parado justamente esperando com champanhe a conta que ele vai pagar, entendeu? E a noiva aqui nesse outro escolhendo um monte de coisa, de material, de elementos e coisinhas. Essas poltronas foi você que customizou? Então, foi. Essa aqui eu achei no lixo. Isso aqui era uma... A branca se achou no lixo? Não, ela era vermelha, de Papai Noel, jogada no lixo. Eu peguei. Aí eu precisei fazer uma peça de triato que precisavam de uma poltrona pro diabo. Aí eu resolvi botar croco branco, né? Croco branco, cara do diabo. Eu achei o máximo. Mas isso era pra uma outra cenografia? Uma outra cenografia. Então, qual era o grande barato dessa aqui? A customização, a utilização de materiais únicos e exclusivos. Não era... Entendeu? Tem tudo bem. A cadeira da mulher é uma prateça urquíola, entendeu? Porque justamente foi fazer esse contraponto do homem jogado. Ressignificado. E a mulher é uma patrícia urquíola que é... Nossa, é maravilhoso. O tronco é uma coisa bem Amazônia, né? Com o pé desenhado pra isso, que é uma coisa que tá bem legal. Também são projetos do Paulo, né? Esse também é um projeto teu? Uma criação tua. Esse tronco com esse pé aqui. Com esse pé, esse desenho aqui. E as duas mesas de apoio, que são com essas mesas de tampo, de carretel, de fio elétrico, com esse vergalhão. Até com apoio pro pé aqui, ó. Tem a bancada e tem o apoio, ó. Com apoio pro pé. Porque tem, né? Você põe... É o que significa bar, né? A barra de baixo que a pessoa põe o pé. Sério que é isso? É isso. Esse que é o significado de bar. Eu sabia disso, Vani. Não, soube através dele. Olha, então, TV Casa Cor aqui com o Paulo. É, durante o processo. Explicando pra gente de onde vem a palavra bar. E daí vem a da barra. Da barra que a pessoa põe o pé no balcão e o cotovelo. Na barra, da barra. Isso aqui foi criado porque vira e mexe a gente vai fazer festinha aqui também. No momento do live-by, vai ter umas festinhas. Isso que acontece, que tá acontecendo agora, que é essa noiva, que é a Fernanda, né? Escolhendo um arranjo de cabelo pra ela. Isso acontece todo dia aqui? Toda quarta-feira. A gente agenda as noivas e também quem tá no shopping pode participar. É gratuito, tá? A gente conta com a colaboração do Fernando Braga, que é o profissional que tá fazendo cabelo e maquiagem delas. E nos outros dias acontecem oficinas, em geral. Aqui também foi concebido pra homenagear a Nossa Senhora de Nazaré. Então, a gente também tem oficinas pra fazer mantos de Nossa Senhora em origami. Então, as crianças vêm e aprendem, senhorinhas. Então, sempre tem algum movimento aqui dentro, tá? A gente sempre tá fazendo alguma oficina de alguma coisa. Mas, em geral, os testes pra inovos são nas quartas-feiras. Bom, já que você falou do Círio de Nazaré, vou ter que perguntar, Paulo. É verdade que você que fez a berlinda da Nossa Senhora esse ano, da procissão? Foi. Gente, isso deve ser uma honra. Deve ser... É, é uma honra sem igual, é indescritível, é sensacional. Que eu, como florista, eu sou florista há 20 anos. Aí eu fiz depois o design de interiores, o paisagismo, mas o meu amor, o meu barato são as flores mesmo. E aí, fazer a berlinda é sensacional, né? Muito bom. Deve ser incrível, imagina! É incrível. A vovó nem dormiu na noite anterior. Não. Noite. É, duas ou três noites, enlouquecido na arrumação. Até a própria ansiedade, a própria expectativa, a própria preocupação. Eu fui, na verdade, desligar, cansar na terça-feira à tarde. Que aí foi quando eu comecei a, acho que não falar muito bem, o Chico com o Teco, entendeu? Começou a ficar... Melhor dormir. Ah, não é, lógico, acho que eu vou tirar a tarde de folga. Muito legal. Aí eu dormi a tarde inteira, de terça, eu acordei, comi alguma coisa, voltei a dormir de novo e eu não queria mais acordar. Só quem é daqui de Belém do Pará, ou só quem já veio ao Sírio, sabe o que significa fazer a berlinda da Nossa Senhora. Uau! E que honra ter este designer com você. Com certeza. Foi escolhido a dedo. Muito bacana. Não, e o cara é criativo, quer ver, ó, vamos continuar mostrando as coisas que ele inventou aqui. Olha aí. Então, é um gaveteiro, né, feito de basqueta mesmo, e ele é dividido, quer dizer, isso aqui serve depois até para as pessoas pegarem módulos de quatro, você faz uma mesa de uma cabeceira, alguma coisa, se você quiser empilhar mais e mais, é um módulo... Mas aí você fez, você pediu para um serralheiro fazer para você a estrutura e só encaixa. A cor só encaixa e tem um acabamento justamente aqui das cores com o que você quiser, que já é vânia, com seus bordados maravilhosos. A gente põe, na verdade, a cor que quer, né, você manda o recado do jeito que quer. Isso aqui também é bom porque você pode usar as gavetas, se você está trabalhando, você pode deixar as gavetas semi-abertas para você ter acesso aos materiais. Sem ter que, na verdade, tirar o material para botar em cima da mesa. Então, você tem na própria gaveta, já fica com aquele material. É uma otimização à mão. Tentando dar uma otimizada no trabalho, já de uma bancada com uma... Uma bancada com uma marcação aqui, uma régua. Já para saindo já ser tudo rápido. Muito rápido. Você tinha pedido alguma coisa para ele? Você fez algum pedido específico? A gente reuniu lá no ateliê, a gente viu as necessidades, né, e a gente começou a pensar nas possibilidades, na brincadeira. Na verdade. Na verdade, a gente foi pesquisando, foi vendo algumas referências e aí o Paulo, criou. Isso é um pouco do trabalho de quem trabalha com essas coisas do artesanal, do handmade, né, do fato a mano. Você tem que conhecer a pessoa, fazer uma coisa mais costurada no corpo. Eu acredito muito nisso, né, como a Vânia também, as peças dela, ok, tem algumas peças aqui, mas muitas dessas, elas são só conceito e a partir daí ela cria específico para as noivas uma coisa muito legal, muito única. O que é isso é que é o legal? Principalmente num tempo de hoje que tudo made in China. É, você ter uma coisa sua, feita pensando, alguém fez pensando em você, isso é único. Exatamente, isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Muito bacana aí, acho que não faz sentido você ter uma amostra também como casacor para ter tudo igual, não é? Então quando as pessoas vêm e querem amostra de casacor, elas querem coisas únicas. E aí vem a sua parte, o teu trabalho, a tua parceria com casacor e aí o designer de interiores que você escolheu, que não é qualquer designer, não é, não é qualquer pessoa. Muito legal. Vocês têm, bom, eu preciso do Instagram de vocês, você quem vai te procurar são as noivas, não só as noivas, talvez você ter madrinhas, etc. Debutantes, garotas que vão colar grau, pessoas que vão para mim. Caprichosas de uma forma geral. Mulheres caprichosas procuraram você como, Vânia? Arroba, Vânia, underline, amanajaz. Amanajaz, com J, amanajaz. Isso. Arroba, Vânia, underline, amanajaz. E o Paulo? Arroba, Morelli, Morelli. Morelli, Morelli, com um L só? Dois L's. Sempre dois L's. Com quatro L's no total. Quatro L's no total. Arroba, Morelli, Morelli. Ele é muito. Morelli, Morelli. Arroba, Morelli, Morelli. Então a gente viu aqui o espaço que é, chama espaço da designer, ateliê da designer, feito pelo Paulo Morelli e pela Vânia, que tem as coisas aqui da Vânia. Olha isso aqui que legal também, não tinha visto, ó. Pronto, termina o programa com essa coroa aqui. Isso aqui é de debutante, não? Nada. Não é não, noiva, né? Sei lá, eu não entendo nada de casamento. Eu sou casada, mas não casei, na verdade. Não casei. Meu pai apresenta. Isso aqui é o Maurício, o Rom, o Rom, o Rom, o Rom da Márcia. Nunca fala se é marido, se é namorado, mora junto. Então, olha aqui, quando eu casar, eu vou assim, com essa coronha. Gostaram? E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.